Nesse vídeo mostraremos a vantagens de ter uma cozinha em U em sua casa. A disposição em U aproveita ao máximo o espaço disponível, permitindo uma distribuição equilibrada dos elementos da cozinha. A configuração em U cria um fluxo de trabalho eficiente, tornando mais fácil e conveniente cozinhar, preparar alimentos e limpar. O design oferece amplo espaço de armazenamento, com armários e prateleiras em três lados, o que ajuda a manter a cozinha organizada. A bancada alongada proporciona uma área generosa para a preparação de alimentos, ideal para chefes amadores e profissionais. A disposição em U é perfeita para interações sociais, pois permite que os cozinheiros conversem com os convidados enquanto preparam as refeições. É fácil personalizar o design da cozinha em U de acordo com suas preferências estéticas e funcionais. Pode acomodar aparelhos e utensílios de diferentes tamanhos e formas, tornando-o adequado para várias necessidades culinárias. Muitas cozinhas em U têm espaço suficiente para uma ilha central ou uma área de jantar, adicionando funcionalidade extra. Esse design pode aumentar o valor de revenda de sua casa devido a sua eficiência e apelo estético. Com tudo ao alcance, é mais fácil manter sua cozinha limpa e organizada, economizando tempo no dia a dia. Uma cozinha em U oferece muitos benefícios práticos e estéticos, tornando-o uma escolha popular para muitos lares. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal.